Ontem discutimos aqui a importância do alargamento da licença parental e de como os primeiros anos de vida de uma criança são essenciais para o seu desenvolvimento. O carinho que recebe, o colo que tem, os estímulos que vai tendo. E como ontem disse, é preciso uma aldeia para criar uma criança e nós, todos nós, somos essa aldeia global. E se é preciso dar todas as condições às famílias para estarem com as suas crianças, é também preciso garantir o acesso a uma educação de qualidade ao longo de todo o seu percurso. E é disso que hoje aqui falamos, de uma das etapas mais cruciais para a educação das nossas crianças. Sabemos hoje que o número de palavras que ouvem um bebê, os estímulos que recebe, o contacto com diferentes experiências condicionam o desenvolvimento de cada pessoa e que a educação na primeira infância é determinante para a diminuição das desigualdades e para contrariar a perpetuação das desigualdades geracionais. E por isso é tão importante a existência de uma rede pública de creches, como existe uma rede pública de jardins de infância ou uma rede pública de escolas. Mas não só, também é preciso assumir que as creches são a educação e por isso incluir a primeira infância na lei de bases do sistema educativo. A lei de bases do sistema educativo diz que o sistema educativo começa aos três anos. Contudo, isto vai contra todos os pareceres e recomendações, deixar os primeiros três anos de fora. O Conselho Nacional de Educação diz que poder frequentar a creche é um direito das crianças, além de ser um apoio social importante para as famílias. E já em 2022 tivemos a oportunidade de bater aqui no plenário uma petição que deu entrada na Assembleia da República solicitando a inclusão da educação para a primeira infância na lei de base do sistema educativo. O livro acompanha e acompanhará sempre as propostas que pretendem incluir a universalidade da educação pré-escolar no sistema educativo para toda a gente mitigando as desigualdades. E esta inclusão deve ser sempre claro acompanhada pela existência de uma rede pública de creches que garanta vagas e gratuitidade. Não basta a creche feliz, é preciso haver crianças e famílias felizes com acesso e direito à educação. Além da rede pública de creches, as creches devem passar para a tutela do Ministério da Educação e que os educadores de infância vejam assegurados a sua progressão na carreira e a contabilização do tempo de serviço. E precisamos também não deixar ninguém para trás, absolutamente ninguém. Mas também no pré-escolar nós temos problemas no acesso, apesar do pré-escolar ser a partir dos 3 anos, na verdade só é obrigatório garantir vaga no pré-escolar a partir dos 4 anos, o que acaba por deixar desprotegidas as crianças com 3 anos que já não são abrangidas pela gratuitidade das creches previstas no programa Cresches Feliz. Por isso nós hoje apresentamos aqui dois projetos de lei com um objetivo muito claro. Primeiro, garantir que existe vaga nos jardins de infância para todas as crianças com 3 anos de idade e que ninguém fica fora do sistema. E o segundo projeto de lei, garantir que a educação dos 0 aos 3 anos é incluída na lei de bases do sistema educativo. E assim vamos construindo a nossa aldeia global e garantindo que a educação abrange-se mesmo todas as crianças ao longo de todo o seu percurso de vida. Muito obrigada.